E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha a jogada para Wesley Aí no Wesley, dentro da área Tentou o drible E aí E aí E aí E aí Olha o levantamento Cortou, confirma para você também o banco de reservas da equipe do Grêmio, banco que tem presente ilustre E aí E aí Está sendo aí, está sendo aí preservado E aí 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 E aí